Me conserta os crimes, querendo me atingir Quando querem me ver caído lá no chão Juro o meu coração, pra que eu possa desistir Nesta hora, colocamos os meus joelhos Colocamos os meus segredos, pra quem pode ajudar Vou chorando, vou gerir das pés de Cristo Mas com fé eu não desisto, nele eu posso confiar Choro o meu coração, porque sempre Deus me vê Choro o meu coração, porque sempre vou vencer Quando a luta é demais, Jesus chega e desfaz E me enche de poder Você está chegando a sua mente Choro calado, porque sempre Deus me vê Choro calado, porque sempre vou vencer Quando a luta é de marcas, Jesus chega e desfaz E me enche de poder Por muitos fui ferido, fui humilhado Eu também fui desprezado, mas Jesus não me deixou Choro calado, porque sempre vou vencer Sentindo ao velho que não se imagina Mas Jesus o mesmo ainda Ele não me acordou Amigos que eu tinha foi embora Me deixaram na copa Mas Jesus a mim deve Pegou-me em meus braços simplesmente Levantou-me novamente e me doí Se estou aqui Jesus é tão bom Jesus é tão bom Jesus é tão bom E Ele não te abandona Te ama Tem projetos com você E não importa O que eu não vou tentar Eu sempre amarei Eu sempre amarei Eu sempre amarei E eu sempre amarei E me vejo amor Você é tão bom Jesus, seu milagre, o milagre, o Deus foi maltratado, mas tudo suportou Jesus pediu água, terra e nariz, algo que não dá maldade Tudo foi por seu amor, por isso que ele não te abandona Também não decepciona e vai te abençoar Pergunte agora então, entrei na cabeça Irmão, não se esqueça que Jesus contigo está Jesus é tão bom, que ele não te abandona Te ama, tem projetos com você E não importa o que o povo prometa Deus é bravo, providências e perdeja por você Aleluia, amém irmãos? Nós estamos